O Nequil de Noji versus a Rainha do Caldeirão, Croi Vicky V Faz barulho aí com o Croi para Vicky V É isso? Me compara aí Vicky V começa a protetina, que que é batalha com a risu que E você é o monstro. E aíonut oi, 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 oi! Eu vou te matar, morte é o seu estado de vida Dita do terminação, sabe não quem rita Eu tô rimando, tô atirando com um faraó Porque esse cara sabe rima mal E se eu tô rimando, eu levo dentro até grau Então vou subir, não vou cair Se eu tô aqui, eu vou comer aqui Eu sei que eu vou mais curtir O nome de gente matou, vai abrir que mim Pode te ver, não tem que dar sabor Se tiver mais tempo pra você, eu jogo morro Se tirasse o cunho da minha voz Eu te matava do mesmo jeito Só que aí, desse máximo respeito Eu vou rimar como se ele não tivesse cunho E vou chegar nessa porra, botando dança no seu peito Hoje você vai perder, hoje você vai cair Você falou que se matava, ela é bikini Mas não tem como me matar e eu vou ver aqui Quem me mata é bikini, quem nasce é de mochi Você tá entendendo, hoje eu vou te bater E de verdade, mano, você não tem corpo na sala Falou de para-paul, tô ligando para várias E tô te lendo a arma, me trouxe me mata a mão E aí você entende, eu falo para-paul Eu falo em Vitor Flores e eu expiro rima Eu falo de arma porque ainda existe arma E em cima desse palco eu mantive disciplina É isso, obrigado, sete, minha irmã E continuem na palminha, minha palminha É isso, porto de rimas, voto na votação Parabéns para quem curteu as rimas de bikini Resultado, diferentemente, barulho para quem gostou das rimas do Kroi Não creio, é isso, jurado, espera aí, mas já volta Dois, não, espera aí, três, dois, um É isso, um patraca, uma mão e barulhos para quem curteu as rimas de bikini É isso, olha aqui, uma mão e barulhos para quem curteu as rimas de Kroi Com vocês, mais Kroi, certo? Kroi, uma zero e tudo que vai Volta! Vamos fazer as duas, vamos lá Volta, cola aqui, a peda, 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 volta E barulho, hein? Like this production Volta aqui, marinho Volta aqui, marinho Volta aqui, marinho Oh, 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 oh Vamos matar com os caras, dos caras, dos caras, dos caras Oh, 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 na Eu, 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 eu Três, dois, dois, um Eu te bato o colo aqui desde o quadrado é uma casa pequena E eu lembro quando aqui tinha tantas pessoas como a arena Tantas pessoas como a arena Hoje eu te bato não vai ter problema Me falaram que a rainha do cadeirão ia subir E eu tô esperando a Ema Que maldade é bom pra mim Das antigas que eu vi É assim que eu faço Eu me mantenho aqui Tô mantendo o meu frio E vou custando só o meu espaço Isso eu não lembro de várias pessoas que tavam antes Sabe que hoje eu vou te dizer Título de rainha não é apenas por mim Mas é por todas as pessoas que pensam que vão ser Eu entendo que eu reconheço quem tava aqui desde sempre Por isso de você não falo o nome que você conhece Por isso de notícia o nome da A.I.G. E eu digo por isso eu vou lembrar Todo mundo que veio aqui a arena Esse cara o fã nem é comum Da gente me matava Mas não sai pra eu estar um a um Então como sem a arte Dá um a um Onde é o teto que me bate Esse cara aqui Ele é fênix É mas vai do sincero Mas não vive do terceiro Porque pra mim você é terradeiro Você sabe que o lugar vai ser tão suero Você é um negu tipo agir Mas é seu poderão Então lá ele vem pra parar de que vir É isso É isso Tá passando a toda coisa, certo? Vou pra votação Fortem de rimas Quem acha que o troco é melhor Faz muito barulho É isso Diferentemente Marulho vai pronto pra quem gostou das rimas de VickV De nada Mas é isso Vamos pro jurado Primeiro Jurado Três, dois, um É isso Terceiro round Terceiro round Certo? O que que é terceiro round Grito o quê? Jogê! O que que é terceiro round Grito o quê? Jogê! Jogê! O que é terceiro round 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 Nós é cachorro Virar atrás Vijarão e treinade O que vocês querem ver? Jogê! O sol levantado O que passou desodorante O que vocês querem ver? Jogê! Jogê! Oh! 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 Vamos lá em casa Lascada, lascada, lascada Lascada, lascada Esse filho não é meu Esse mais só é sua voz Mas na batalha cê sabe Tenho visão do cibote Esse filho não é meu Eu digo no microfone Mas se o filho for o rap Bota ele no meu nome Digo que cê é um cibote Hoje não se engana Eu digo mais que sua parte roubou E eu amo mais que sua parte urbana Só entendendo qual que é a parada Por isso agora eu sou anti-herói Esse filho é do Quirá Essa batalha é do Croi Oh! Essa batalha é do Croi É do anti-herói Não é não cê não aceita Porque a verdade dói Não posso ser um rocô Minha rima é uma ditada Porque eu sou um rocô Eu sou enferrujada Mas nunca travada Oh! É corromada Só que na verdade eu não vou botar a bola Tá enferrujada Pra mim não ganhada A ponta tava junto E derramou a Coca-Cola Tá entendendo Qual que é a parada Por isso que eu falo Ele é perfeita Eu sou o Cibote E já me te dão A minha parte urbana Permanece preta Oh! Eu sou quem permanece preta Em qualquer canto da pele Porque se você sabe energia Eu me refere Fico arrependo em coma I.R Essa aqui é minha função Se eu tô nessa contenção Hoje eu tô na Coca-Cola Que eu sou o Cibote É minha explosão Aaaaaaah! Só que agora é o próximo assunto Fica feliz Porque cê matou banho Tem auto explosão Você se matou de burro Só que tem velho Eu tô com a parada Por isso agora eu vou te matar Ela se esplode A cama pra casa Daqui a pouco grita A rua que barra Realmente eu vou morrer Nesse verso se assemelhe Porque se não réve eu tenho viver Se eu vou morrer Eu morro pra ele Eu entendi o que você falou De Coca-Cola Isso é um fato Na sua pente tá um robó Na Coca-Cola eu encontro E o rato Aaaaaaah! Se eu vou morrer Não vai ser perfeito Sem o rato Nem tudo é Coca-Cola Engraçado que cê comprou Do meu mochento Tá entendendo qualquer parada Ou eu te mato E não tem brincadeira Realmente eu sou um rato E quando luz eu mato Em roupa é queijo Da ratoeira Aaaaaaah! Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Obrigado pela palma É verdade? Olha, vem por nós Corante de rimas Quem acha que o Dic-Bee Foi superior Faz muito barulho Aaaaaaah! Dependimento Muito barulho Pra quem gostou das rimas do Kroooooooou! É, peraí com vocês Mas Kroi Jurados 3, 2, 1 Kroi Próxima fase Muito barulho Saiba do Dic-Bee Aplausos